Apertando o Sedem, aqui o agronegócio é show! E também nesta sexta-feira, um dos grandes cantores da música sertaneja, cantor, compositor, músico, enfim, uma das feras da música sertaneja do nosso querido Brasil, mas o Donizete, pra quem não conhece, mais de 720, 750 músicas já aí no nosso cenário sertanejo. Boa noite pra você, mais uma vez, no Apertando o Sedem! Alô, meus amigos, um abraço aqui do Donizete, da dupla Divina e Donizete, os violeiros do Brasil. Se a felicidade é uma questão de jeito, ao lado do Preto Billy, os violeiros do Brasil encontram o jeito de ser feliz. Me diga uma coisa, mais um show na carreira, daqui a pouquinho no palco, trajetória fantástica, só alegria? Só alegria. E uma viola profissional de presente, pra pessoa mais animada, como em todos os shows, e eu quero, assim, nesse momento, abrir meu coração e dar os parabéns pra você, pela forma com que você vem desenvolvendo a tua vida ao longo dos anos, e Deus dá a missão dos vencedores, e você é um vencedor. Preto Billy, quero, assim, em meu nome, em nome do meu irmão divino, dizer a você que somos mais que seus amigos, somos seus fãs. Quando eu olho, assim, vejo, tinha um carreiro cantando Chamada Cobrar, Velho Amor, Rainha do Vale, que eu vejo essa nova safra agora, vamos pra cá. Mineira de Uberaba. Mineira de Uberaba, Mineira de Uberlândia, essa nova safra pra cá agora, que eu vejo meus amigos já de jato, gravando música minha, sucesso, vendo o João Carreiro, e não quero, assim, fazer campanha em meu benefício, não é nada disso. Mas só dizer que eu sou realmente um cara realizado. Olha, eu quero aproveitar, já estamos em dezembro, abrir meu coração e dizer aos seus ouvintes, pra que nesse Natal, a gente lembre do aniversariante. Um abração aqui do Donizete, beijão do divino, e vamos em frente. Obrigado. Olhando nas redes, tô apertando o CDM. Vamos apertar o CDM em Chaporã? Vambora. Alô, Chaporã! Não tenho muito, mas amo o que tenho. Nesse momento, vamos apertar o CDM. Vem comigo apertando o CDM em Chaporã. Daqui a pouquinho, essas duas feras do palco, vem. Apertando o CDM. Aqui, o agronegócio é show. De geração para geração, eu sou o Piracicabono! Minha gente dá licença, eu quero chegar cantando. Já não chega por favor, isso não quero, é pra chorão. Eu vejo de manchobóis, e tem sábado para a irmã. Comigo! Comigo! Eu gosto da que ama terra, eu estou vir a Cicabono! E aí, o agronegócio é show. Aparando o CDM. E aí, Aparando o CDM. Aparando o CDM. Alegrei o seu marido Mas muito da ira Vai subir a cicatão Quem vai dar a viada, o brinco! Apertando o sedém Aqui o agronegócio é show